Música Alô amigos de todo o Brasil, estamos iniciando mais um programa Amigos do Teodoro e Sampaio A todos vocês um abraço do Teodoro, o abraço do Sampaio e a partir de agora sucesso e alegria aqui para todo o Brasil, Marcelo Teodoro Estou olhando para você Eu também estou olhando para você, eu estou gostando de você Você está bom, cara? Bom, graças a Deus Estou com saudade de você de verdade Você não liga mais Você não liga mais para os filhos Mas o pai trabalha Você fica jogando bocha, vai jogar bocha, não liga para os filhos Joga bola também, você sabe que o pai tem que estar sempre em dia Porque senão, né meu filho, começa a atrofiar os nervos É, vai ver que é só os nervos Não o nervo não pode atrofiar Fica, Marcelo Bom dia para você que está em casa curtindo nosso programa Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio Muita alegria, muita música para vocês Hoje o programa está bonito, hein? Está rechado de atração para todos vocês O Amigos do Teodoro e Sampaio Quem canta na abertura deste programa? Geralmente o pessoal de casa já sabe quem abre o programa Ah, quem pergunta? É, é a dupla TS Ah, TS Teodoro e Sampaio Olha, essa música é uma das músicas bem ajeitadas aqui em nosso programa Vamos mostrar Vou Beber de Novo O que realmente é um dos grandes sucessos do Teodoro e Sampaio Baixa a goia Antes de perder você Eu não fumava, eu não me via Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sou furo e choro noite e dia Se é que a bebida menina Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar bem do pouco Se hoje eu não te esquecer Amor Além é um bebo de novo Bebo Se é que a bebida menina Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar bem do pouco Se hoje eu não te esquecer Amor 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 Bebo de novo Obrigado Amor